Apoi vá, vá lá, esse piacete tá trancado. Agora eu quero dizer, tu tá dizendo que ela só viu o Pedro. Essa daí? Que você não viu, minha amiga? Ela foi bocão, ó. Frojando. E tu? Quem? Tu. Eu quero negócio de peixe de caixão. Tu não quer minha roupa? Não. E tu tava fazendo o que lá em Goiás? Eu passei o ramo pra ela. Lá em Goiás, pescando e jogando em cima. E se eu te dizer que tem um rio rolando aí no mundo todo, na cidade toda aí, de Goiás? Não, não só tem um só não. Se eu te dizer que até Lázaro, Lázaro viu tu rodando por aí e veio contar pra todo mundo. E foi? Foi. É porque ela estava dentro. Eu disse que você tá aí por fora, então. E Lázaro se foi faz tempo. Não, eu deixei ela. Aí, a mentira. Tá vendo aí, vou botar? Vamos ver. Vê aí. Vamos ver se o André tá em casa mesmo e você foi botar essa aqui em você. Não foi botar não, ele. Foi botar não, já botou. Vamos lá. Quem tá lá? Não. Não vai.